Me dê imagens aqui, me dê imagens da cidade de Duque de Caxias. Momento meteorologia de hoje. Muita chuva, pouco sol, muita neblina, nuvens pretas, muita chuva caindo. Veja, você pode ver no momento meteorologia aqui no canal BBC. Muita chuva, muita chuva, muita chuva. Olha, olha isso, olha isso. Bastante chuva aqui. Sobe demais na cidade de Duque de Caxias, 25 de agosto, no bairro. Kiko Olico tá aqui comigo, como sempre, meu parceiro de todas as horas. Vamos observar a chuva, Kiko. Veja como a chuva é bonita, meu filho, olha. Como a chuva é bonita. Ai, que bonitinho, que bonitinho. Fiquei tonto! Vamos ler alguns comentários do vídeo que eu postei, ó. Perdi a virgindade com quantos anos? Foi o Luan Responde, que eu postei. Se você não viu, vai estar aí no card. Aqui em cima no card, pra você assistir. Luan, conta pra nós. Faz o vídeo das coisas sobrenaturais. Muitos comentários aqui, ó. Mesmo doente é engraçado. Valeu, canal das primas. Mundo das séries, melhores Luan. Obrigado. Ó, dei corações em geral. A Sônia. Adorei, Luan. Fique bem. Beijos. Cara, no porto K-pop, no funk, prefiro música brasileira. Yuri Oliveira. Cara, não adianta, vai ter aquela pessoa praticar. Yuri, tamo junto, cara. Obrigado por você sempre comentar aqui. Ó, muitos comentários. Giovana, amei o vídeo. Cirlene, sempre tá aqui também, ó. Essa série eu conheci. Meu marido, estamos amando acompanhar. Amando acompanhar. Valeu, Cirlene. Aura, ideia, Silveira. Verdade, viu? Temos amigos, piores inimigos. Amei, Luan, melhoras. Obrigado, obrigado, gente. Ó, tô lendo aqui, cara. Eu sempre leio os comentários de vocês, ó. Vou passar aqui, pra você, de repente, se ver aí no comentário. Ó, Rodolfo tá aqui, ó. The Roar of Lola. Marina de Paula, Giovana. Rodolfo aqui de novo, comentou. Tamirzinho, valeu por responder. Tamo junto, brother. É isso, galera. Eu sempre leio todos os comentários. Vou dando coração. Não respondo todos, né, porque são muitos. Mas eu sempre leio tudo. Eu vou descendo aqui e vou vendo tudo. Tá vendo? Fala, meus queridos. Ontem eu tava... Ontem eu fiquei assistindo vários vídeos do VDC antigo, cara. Fiz uma maratona VDC nos vídeos antigos. Você aí que assiste o canal. Você acha que você já assistiu todos os vídeos do VDC? Será que você assistiu todos os vídeos do VDC? Eu acho que não, hein? Porque são muitos vídeos. Aí eu percebi, vendo os vídeos antigos, que eu filmava muito mais coisas e os vídeos eram muito maiores. Então acho que eu vou voltar a essa ativa aí, hein? O que vocês acham? Lembra? Quem é das antigas lembra que eu postava vídeos de 25, 30 minutos. Vocês acham que eu devo voltar a postar vídeos maiores? É porque eu acho que vídeo grande muita gente não curte tanto. Mas, cara, esse canal aqui é um reality show. É o nosso cotidiano, é a nossa vida. Então, cara... Eu particularmente prefiro, tá ligado? Vídeos maiores. Eu gosto de assistir vídeos maiores. Eu tô procurando aqui o que eu vou almoçar hoje. A Paula tá no trabalho, daqui a pouco ela chega. Quero fazer meu almoço. O que eu como, Jesus? Acho que eu vou fazer um omelete. Então, o que vocês preferem? Vocês gostam de vídeos grandes? Ou não? Nem posto vídeo grande. Posto vídeos menores. De 10, 15. A maioria das vezes que eu pergunto isso, a galera sempre comenta. Pô, bota vídeo grande, bota vídeo grande. Os fãs fiéis mesmo, os fãs que são viciados no canal, eles preferem vídeos grandes. Os que são não tão fãs assim, preferem vídeos menores. E agora, o que que eu faço? Nossa, que franjão, mano. Tá tapando meu olho. Olha isso. Deixa eu ver o que que eu faço no meu almoço aqui, daqui a pouco a gente conversa. Aí, se tem um programa que eu me amarro em assistir, é esse daqui, ó. Trato feito. Aí, eles tem que conferir, sabe, se o item é de verdade ou não. Me amarro em ver esse bagulho, cara. A pessoa chega lá com objeto pra vender. Na loja que eles têm, a loja fica em Las Vegas. Chama trato feito. Pesquisa aí no YouTube, é muito legal, mano. Trato feito. Aí, tá ligado? Aí, várias pessoas vão chegando lá com objetos diferentes. Tem gente que pega um monte de coisa histórica, assim, tá ligado? Outro dia, passou um cara que tava vendendo um pedaço de picaninho. Batata frita. Tô de batata frita. Vou pegar aqui. Peraí, cara. Vocês gostam, né? Se amarram quando eu fico filmando, assim, sozinho, em casa. Vocês gostam? Comenta aí. Isso aqui é um reality show, né? Um reality show, a gente filma tudo. E, às vezes, eu dou umas vaciladas. Às vezes, eu posto uns episódios, assim, que não tem tanta coisa. Aí, eu percebo que talvez vocês não gostem tanto. Então, eu vou passar a filmar mais coisa, beleza? Acho que assim vocês vão gostar. Eu tava vendo os meus vídeos antigos e, pô, eu filmava muito mais coisa. Então, eu vou filmar muito mais coisa, né, Kiko? É porque, tipo assim, às vezes eu fico bolado de filmar muita coisa. É, sem muito... Tipo, filmar muita coisa sem... Como se diz? Caraca, que uvo pequeno, velho. Filmar muita coisa, assim, sem sentido. Mas, cara, eu... Pô, eu assistindo os vídeos antigos, eu vi que o canal não precisa ter um sentido pra eu filmar. Vocês gostam de ver o nosso dia a dia. Não precisa ter um motivo exato pra filmar, certo? Bom, pelo menos eu acho que vocês gostam. E eu passei... Aí eu comecei a pensar, pô, eu vou fazer vídeo pra essa galera fiel, sabe? Pra essa galera que gosta mesmo muito da gente, muito de mim. E eu postando o meu cotidiano aqui, normal, sem muita novidade, sem muita coisa. As pessoas vão gostar de ver. Eu percebi que com o tempo eu fui transformando o canal um pouco. É... Tipo assim... É... Pô, não tô sabendo de me expressar. Mas passou a não ser tanto um real. É porque, tipo assim, galera, pra quem faz vídeo no YouTube é complicado. Você, tipo assim, você tem... Gravou 30 minutos. Pra você escolher um título pro vídeo e uma miniatura é difícil. Porque, pô, a gente precisa de visualização. Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto de botar títulos apelativos pra ter visualização, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, cara, é difícil pra gente. A gente vive disso. Às vezes a gente precisa fazer uma coisa a mais no vídeo, assim, pra chamar a atenção. E é complicado, mano. Eu não tô sabendo me explicar... Eu não tô sabendo me expressar direito, mas... Só quem vive disso sabe o quanto é difícil, cara. Ainda mais canal de vlog. Canal de vlog é muito mais difícil de crescer do que vocês pensam. Olha quanto tempo aí que o canal não sai desse número que tá aí, tá ligado? De inscrito. É muito difícil. Então, por isso que eu sempre peço pra vocês compartilharem e tudo mais. Bom, esses dois ovos são minúsculos. Vou fazer arroz, batata frita e ovo. É o que temos pra comer hoje, né, Kiko? Porque a gente precisa fazer compra. Se bem que tá cheio de coisa aqui, ó. Cheio de carne congelada, ó. Frango, pá, ó. Bife. Um monte de coisa aqui congelada, ó. Congelada. Mas, pra eu comer essas paradas, eu tinha que ter tirado antes pra descongelar, tá ligado? Eu não gosto de descongelar as paradas no micro-ondas. A Paola fala que não fica bom. Então eu vou comer ovo mesmo. Deixa eu terminar de fazer meu almoço aqui. Fazer um ovinho aqui, na moral. Olha. Fazer uns ovinhos aqui, ó. Já bati o ovo aqui no copo. Esperar a manteiga esquentar. Deixa eu fazer e vai ficar legal. Já tá bom. Ovinho, ovinho. O ovo é muito bom, né? Vocês gostam de ovo? Você gosta de ovo, filho? Eu gosto muito de ovo. Tá bom. Gente, eu tava... Eu fiquei quatro dias sem água aqui em casa, mané. Vocês acreditam nisso? Acredita nisso, professor? Oi, Bru! Dá um oi pra galera, Bru! Você tá tão lindo com essa barbinha branca. Muito lindo! Muito lindo! Tá tampado aqui pra... Bom, essa tampa é muito pequena. Já fiz minha batatinha aqui, ó. Comi até um pastel que sobrou de ontem. Tinha dois aqui, ó. Comi um. Depois eu como outro. Tá bom. Tá fazendo ovinho aqui. Botar sal. Botar sal no ovo. Luan Masterchef! Nossa, botei muito sal. Não acho que não, porque tem três ovos aqui. O ovo era muito pequeno, eu botei três. Minúsculo aquele ovo, cara. Mexer o ovinho aqui, de boa. Fazer filmando aqui não é nada fácil. Com uma mão só é difícil. Pera aí. Aí, garoto. Show! Uma virada nesse ovo. Ficou tipo uma panqueca, tá ligado? Deixa eu abrir esse ovo, né, Luan? Abre esse ovo. Direito. Difícil. Tá show. Vai ficar gostoso. Vai ficar gostoso. Não sei nem se tá filmando. Pera aí. Ah, tava. Tava filmando de boa. Botou a câmera no meu queixo. Tô prendendo a câmera com o meu pescoço. Acho que tá bom já, né, galera? Tá bom já esse ovinho. Dois pedacinhos de... Cara, três ovos só deu isso. Esse ovo é muito pequeno. Quando a Paula comprou o ovo, ela falou pra mim. Nossa, amor. Comprei um ovo tão pequenininho. Tá bom. Não gosto de ovo tão queimado, não. Tá de boa, galera. Tá de boa. Passa aqui pro pratinho. Ficou bonito, né, meu ovinho amarelinho, ó. Ovinhos amarelinhos. Ovinhos amarelinhos. Deixa eu ver se a batatinha frita tá aqui, ó. Arroz, ovo e batata frita. Tá bom ou não tá, Kiko? Arroz, ovo e batata frita. Comida boa assim, mano. Salzinho na batata. Tá bom. Master chef, moleque. Master papai chef, rapá. Tá malinho, ó. Então, voltando a conversar do que eu tava falando antes. Vocês querem que eu faça aquilo que eu fazia antes, cara? Vocês querem? Vocês querem que eu faça isso? Tipo assim, mesmo quando eu não tiver nada pra gravar. Demais. Tipo assim, eu só tô em casa sem fazer nada. Vocês querem que eu grave mesmo assim? Caraca, que sombra louca, velho. Achei que era um bicho. Olhei essa sombra aqui, ó. Se mexendo, achei que era um bicho. Enfim. O dia de hoje não teve nada. Mas eu gravei mesmo assim. Vocês querem? Todo dia. Às vezes vai ter alguma coisa legal. Às vezes não vai ter. Mas tendo alguma coisa legal ou não, vocês querem? Comenta aí. E amanhã a gente se vê. Ok? No nosso reality show. Na nossa vida. Uou. Beijo. Até amanhã. Falou. Não importa mais. Você é meu vício. Assumo e digo mais.